E assim... A Lagoas é o estado que mais morre os jovens no Brasil. O último banco disse que a Lagoas é o pior estado para o jovem negro viver. Mas a gente tem o Tony que tem um ano e seis meses. O governo do Brasil, com certeza, é do mundo. Mas a gente, o estado está batendo muito. O estado é desse tamanho. O estado é desse tamanho. Eu acho que desmontaram ali o estado, mas não é só a segurança. Se a gente não faz... Veja bem, o plano de juventude viva tem que ser sustentado com vários ministérios. Eu acho que o senador poderia já propor que o plano de juventude viva deixasse ser plano para ser um problema do estado. Só se não a secretaria fosse diretamente para o gabinete do governo de lá. Porque não está funcionando. O governo de juventude viva. Não está funcionando. E o programa piloto foi para a Lagoas. Um ano e seis meses. Eu acho que é um ano e seis meses. A gente pega uma página de transparência. Ninguém ouve. Ninguém ouve. A gente pega uma página de transparência. Não é só o plano de juventude. A gente pega uma página de transparência. Não é só o plano de juventude. Mas tem pessoas pendentes. a lei 10.639 não foi sancionada, já tem 11 anos, se a lei tivesse caminhando, eu estava falando com o MEC agora, ele só digo ao senador isso e isso, mas era tanta coisa que eu não entendi foi nada, mas tudo bem, se a lei tivesse caminhando, o juventude viva teria sustentação, sabe por quê? Porque se um jovem negro que entende o seu pertencimento, ele tem mais espaço pra lutar, ele tem mais gato pra lutar, vamos fazer uma pauta pra gente começar a caminhar. Eu te pedi, é porque eu andei, né? Na realidade, a senhora quando teve com o presidente, ele até me passou um projeto do Instituto Raiz, que era um seminário que ia acontecer, e os ministérios, nós estávamos preiteando um apoio pra ele, não aconteceu porque eles não vão fazer mesmo. Eu já recebi todos na realidade. Eles estão dizendo que esse ano tá muito difícil, porque tudo que eles têm é copa, pra ajudar. Mas aí eu já falei coisa dois, Delice. É o discurso que eles estão fazendo. Eu posso dar uma sugestão? Isso. Talvez a gente fizesse aqui um almoço, um encontro do presidente Renan com a dona Helena Paios, que é a secretária da área do setor, em conjunto com o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura, que é fundamental participar, e a gente pudesse fazer um evento do próprio Poder Executivo, em conjunto com o Governo do Estado, da Secretaria lá, pra promover lá no estado de Alagoas essa diferença. Eu prefiro que vocês procurem no município o Estrela da Cultura do Canal. Bom, também é uma sugestão. O que a gente tem que sentar é passar um plano, pra poder elaborar um projeto. Aí quando vocês vão traçar o plano, eu tô junto. Não, mas você tem que sentar agora pra traçar o plano. Você já tem um projeto, ela já tem um projeto da Juventus. É pegar esse projeto... É fazer uma avaliação do projeto. Como a gente vai fazer. Do plano, falar com a avaliação do plano, como é que está... Sabe o que eu tava dizendo. A gente tem que entender por que é que ele não entrou em plena execução. Como é que a gente pode ajudar. A Marisa tem que nos pautar. Não precisa fazer isso. Falar com o fulano tem uma pauta fácil. Essa menina aqui é de garra. Essa daqui é cria minha, viu? E eu falei da Inês. Pois é, eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Mas ainda precisamos fazer mais. Precisamos fazer mais. Um agradecimento é legal. Precisamos fazer mais. Ela põe uma letra no espaço de poder e põe basicamente a figura que lhe deu muita sustentação. E a espiritualidade pede que isso seja obituado. Entendem? Como ela é muito apegada a tu, o espírito dela ainda quer ser lembrado. Eu vi. A Cama de Jesus também foi a dona Arisa que nos alertou para eles serem no pronunciamento do presente. Vamos fazer. Não é difícil. Claro que a gente não vai mudar o Brasil. E como tem. Mas se a gente começa a fazer nas brechas. Começa a fazer. Agora, claro. A gente não pode fazer um bocadinho. A gente tem que fazer algo com sustentação. Percebe? Com sustentação. As cotas para a universidade é uma coisa legal. Mas como o Felipe Gabi disse, os ninhos entram com cotistas e não tem sustentação. São pobres. Não tem dinheiro para a faculdade. Não tem dinheiro para fazer um almoço. Não tem dinheiro para fazer um livro. Para ter cotas desse jeito. A coisa tem que ser amarrada. A política racial no Brasil tem que ser amarrada. Se não for, não vale a pena. É só para mim viver. Eu vou gostar de trabalhar contigo. Vamos trabalhar. 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 Obrigado.